DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. A novinha me olhou com uma carinha descarada, eu encarei ela, dei logo aquela piscada, na terra dos pegados, sou conhecido tipo rei, resolvi mostrar pra ela, deu olhar quarenta e três. A novinha me olhou com uma carinha descarada, eu encarei ela, dei logo aquela piscada, na terra dos pegados, sou conhecido tipo rei, resolvi mostrar pra ela, deu olhar quarenta e três. Tipo rei, tipo rei, conhecido tipo rei, na terra dos pegados, sou conhecido tipo rei. Tipo rei, tipo rei, conhecido tipo rei, na terra dos pegados, sou conhecido tipo rei. Tipo rei, tipo rei, conhecido tipo rei. Na terra dos pegados, sou conhecido tipo rei. Tipo rei, tipo rei, conhecido tipo rei. Tipo rei, tipo rei, conhecido tipo rei, meu amigo louro, meu amigo Zé Milton do Espaço Liberdade, lá no povoado Conceição, rapaz, tá com a gente, viu? Tipo rei, tipo rei, conhecido tipo rei, na terra dos pegados, sou conhecido tipo rei, resolvi mostrar pra ela, deu olhar quarenta e três. Uma novinha me olhou com uma carinha descarada, eu encarei ela, dei logo aquela piscada, na terra dos pegados, sou conhecido tipo rei. Resolvi mostrar pra ela meu olhar 43 Tipo rei, tipo rei, conhecido tipo rei Na terra dos pegados eu sou conhecido tipo rei Na terra dos pegados eu sou conhecido tipo rei Meu amigo Diego, meu amigo Alisson Agradecer o apoio do meu amigo Marcos Cabeleireiro da Barbearia Brothers Mais uma música nova do Swing dos Moleque Galera, chega aqui, ouça essa novidade Já me o fulano de tal, pegou chip pelos ar Tão louco, preço não vira mania Tão com medo de cem, começo de epidemia Agora ele é o mais famoso da cidade O batizarro infeliz de Corrindo Zap Na cidade ele é a mais nova celebridade Na cidade ele é a mais nova celebridade Por nos dar, por nos dar, por corridos a pesar Na cidade, ele é a mais nova celebridade Agradecer o apoio dos melhores mecânicos de São Mateus Meu amigo Michael, do Marcontenho, na oficina do irmão, rapaz Galera, chega aqui, ou sai essa novidade Da mil pulando e tal, pegou chip pelo zap Tão muito tanto aí, pra isso não vira mania Tão com medo de ser, começo de epidemia Agora ele é o mais famoso da cidade Batizar o infeliz e correndo zapisado Por nos dar, por nos dar, por corridos a pesar Na cidade, ele é a mais nova celebridade Por nos dar, por nos dar, por corridos a pesar Na cidade, ele é a mais nova celebridade Por nos dar, por nos dar, por corridos a pesar Na cidade, ele é a mais nova celebridade Vamos usar, vamos usar o Corridos a pisar Na cidade ele é a mais nova celebridade Clepinho Araújo gravando tudo ao vivo E a sucessa Mais uma do Swing dos Moleque Cachorrão da Madrugada Agradecer o apoio do meu empresário Varado Empresário do Porrazão Swing dos Moleque Feia atenção galera, o cachorrão chegou Azarando as gatinhas, doido pra fazer amor Mulha feia ou bonita, ele não dispensa nada Ele é garantido, é o cachorrão da madrugada Quando chega na balada, ele nunca fica sol Pega logo uma gatinha, cai logo no forró Mulha feia ou bonita, ele não dispensa nada Ele é garantido, é o cachorrão da madrugada E olha o cachorro aí, olha o cachorro aí Olha o cachorro aí, o cachorrão da madrugada E olha o cachorro aí, olha o cachorro aí, olha o cachorro aí, o cachorrão da madrugada E atenção galera, o cachorrão chegou, azarando as gatinhas, doido pra fazer amor Mulher feia ou bonita, ele não dispensa nada, ele é garantido, é o cachorrão da madrugada Quando chega na balada, ele nunca fica solta, pega logo uma gatinha e cai logo no fobó Mulher feia ou bonita, ele não dispensa nada, ele é garantido, é o cachorrão da madrugada E olha o cachorro aí, olha o cachorro aí, olha o cachorro aí, o cachorrão da madrugada E olha o cachorro aí, olha o cachorro aí, olha o cachorro aí, o cachorrão da madrugada Agradecer o apoio do meu amigo Jackson aqui no Rádio Mais FM A número um de São Mateus Clebinho Araújo gravando tudo ao vivo Museu Nova Swing dos Black, mais um arregistrado, viu? Vaqueiro campeão Agradecer o apoio do meu amigo Waldemir Cabelereiro e Marcos lá na Barbearia Brothers Eu criei uma fazenda, meu patrão é fazendeiro A minha sina eu nasci pra ser vaqueiro Montar em cavalo branco, derribar o boi no chão Pegar no boi, no mato, no vestido do meu jibão Em toda vaquejada, eu sempre chego primeiro Derribar o boi na pista, eu sou o melhor vaqueiro Em todo canto que chega, tem fama de garanhão As novinha tudo pira, é no vaqueiro campeão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão As novinha tudo pira, é no vaqueiro campeão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão As novinha e noquece, é no vaqueiro campeão Eu criei uma fazenda, meu patrão é fazendeiro A minha sina eu nasci pra ser vaqueiro Montar em cavalo branco, derribar o boi no chão Pegar no boi, no mato, vestido do meu jibão Em toda vaquejada, eu sempre chego primeiro Derribar o boi na pista, eu sou o melhor vaqueiro Em todo canto que chega, tem fama de garanhão As novinha tudo pira, é no vaqueiro campeão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão E essa vai pra todos os vaqueiros Campeão aí, pegador de mulher, viu Alô meu amigo Manoel Pires, rapaz O fera do piseiro lá, diretamente de São Paulo Apoiando a gente 27 e 1 na sec, porrazão swing dos moleque Vem embora Agradecer o apoio do meu amigo Louro Meu amigo Zé Milton, Espaço Liberdade Sucesso do Forró Destaque Menina vem pra cá Vem beber com os de dançar Johnny Play está tocando E não para de cantar Menina vem pra cá Vem beber com os de dançar O tui puxando o pole E não para de tocar É bola pra lá É bola pra cá O povo tá se mexendo E não para de dançar É bola pra lá É bola pra cá O povo tá se mexendo E não para de dançar Desce, 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 desce E desce até no chão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce E desce até no chão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Agradecendo o apoio do meu amigo John do Paredão, rapaz Os melhores paredões de São Mateus, meu amigo Belo, o Carrechão do Belo, viu? Menina, vem pra cá, vem beber, curte dançar Johnny Play está tocando e não para de dançar Menina, vem pra cá, vem beber, curte dançar O Tom empuxando o pole e não para de tocar É bola pra lá, é bola pra cá O povo tá se mexendo e não para de dançar É bola pra lá, é bola pra cá O povo tá se mexendo e não para de dançar Desce, 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 desce Vem desce até no chão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Vem desce até no chão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Agradecendo o apoio do meu amigo Naldo do Rarijão das Frutas Carretinha do Belo e Paredão do Joe É o barilho Delta diz, tá tudo lotadão Vários pessoal, várias novinha Várias no jadeca, tudo balançando fora do normal Meu barilho Delta diz, tá tudo lotadão Vários pessoal, várias novinha Várias no jadeca, tudo balançando fora do normal Vários no jadeca, tudo balançando fora do normal Vários no jadeca, tudo balançando fora do normal Baraja a jeca, tudo balançando fora do normal É o variz do terro, tá diz Tá tudo lotadão, várias pessoal Baraz novinha, baraja a jeca, tudo balançando fora do normal Empina o rabetão, vai Empina o rabetão, joga ele no chão Empina o rabetão, joga ele no chão Já tome umas teclas É o balido delta diz, tá tudo lotadão Vários pessoal, várias novinhas Várias jadeca, tudo balançando fora do normal É o balido delta diz, tá tudo lotadão Várias pessoal, várias novinhas Várias jadeca, tudo balançando fora do normal Empina o rabetão, vai Empina o rabetão, joga ele no chão Empina o rabetão, vai Empina o rabetão, joga ele no chão Empina o rabetão, vai Empina o rabetão, joga ele no chão Empina o rabetão, vai Empina o rabetão, joga ele no chão Empina o rabetão, vai Rip no rabetão, joga ele no chão Rip no rabetão, vai Rip no rabetão, joga ele no chão Agradecer o apoio, nosso amigo Marcos Puxa o fogo, então eu nas teclas Que dancinha é essa? Ninguém faz igual Ela prendeu como cego e pendurada no pau Que dancinha é essa? Ninguém faz igual Ela prendeu como cego e pendurada no pau Foi de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Bumbum lá em cima, foi de cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, bumbum lá pro alto Foi de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Bumbum lá em cima, foi de cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, vou pular pro alto Mas ela foi no pé de manga só pra aprender O que o mocego faz pra sobreviver Mas ela foi no pé de manga só pra aprender O que o mocego faz pra sobreviver Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Pumbum lá em cima, oito cabeças pra baixo, cabeças pra baixo Pumbum lá pro alto, oito cabeças pra baixo, cabeças pra baixo Pumbum lá em cima, oito cabeças pra baixo, cabeças pra baixo Pumbum lá pro alto Agradeceu o apoio, nosso parceiro, Rodemir Valorzão com Rosmar, bota o Rodemir Que dancinha é essa? Ninguém faz igual Ela prendeu como cega e pendurada no pau Que dancinha é essa? Ninguém faz igual Ela prendeu como cega e pendurada no pau Pumbum lá em cima, oito cabeças pra baixo, cabeças pra baixo Pumbum lá pro alto Foi de cabeça pra baixo, cabeças pra baixo Pumbum lá em cima, oito cabeças pra baixo, cabeças pra baixo Pumbum lá pro alto Mas ela foi no pé de manga, só pra aprender, O que o mocego faz, pra sobreviver Mas ela foi no pé de manga, só pra aprender, O que o mocego faz, pra sobreviver De cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, Bubul lá em cima, de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, Bubul lá pro alto, a meia-torte do que tal? Ela fica observando o barulho do morcego no pé de manga gritando Ela fica excitada com aquela roupa O morcego faz em cima, ela quer fazer Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vou pular em cima, vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vou pular pro alto Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vou pular em cima, vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vou pular pro alto Diz! Ganhou nas teclas Caralho Santinha, mas adora sacanagem Ela gosta de uma festinha depois da faculdade Aí toma um uísque, tequila, vodka, cerveja E bebe picanto, dançando em cima da mesa Aí ela rebola, requeba descendo até o chão Tem cara de safada, louquinha, nozinha de tesão Ô tapinha na cara, ô no bumbum Eu te pego de jeito, outro peito e tudo Eu puxo os teus cabelos, faço o que você gosta Te pego de ladinho, em cima, de frente, te encosta Ô tapinha na cara, ô no bumbum Eu te pego de jeito, outro peito e tudo Eu puxo os teus cabelos, faço o que você gosta Te pego de ladinho, em cima, de frente, de encosta Agradecer o apoio, nosso amigo Nabo, vai ajudar as frutas Caralho Santinha, mas adora sacanagem Ela gosta de uma festinha depois da faculdade Aí toma um uísque, tequila, vodka, cerveja E bebe picanto, dançando em cima da mesa Aí ela rebola, requeba descendo até o chão Tem cara de safada, louquinha, rodinha, de tesão Ô tapinha na cara, ô no bumbum Eu te pego de jeito, outro peito e tudo Eu puxo os teus cabelos, faço o que você gosta Te pego de ladinho, em cima, de frente, te encosta Ô tapinha na cara, ô no bumbum Eu te pego de jeito, outro peito e tudo Eu puxo os teus cabelos, faço o que você gosta Te pego de ladinho, em cima, de frente, te encosta Eu vou te ensinar a dança de primeira Se liga aí, não vinham na dança da bagaceira Sucesso estourou, vai Galera tá dançando Campada do momento, é o swing que tá tocando Meninas e meninos, dançando pra valer Não vinham, vem pra cá que eu vou botar É pra dar bagaceira, bagaceira, bagaceira E vamos juntos fazer zoeira na bagaceira, bagaceira, bagaceira E vamos juntos fazer zoeira na bagaceira, bagaceira, bagaceira E vamos juntos fazer zoeira na bagaceira, bagaceira, bagaceira E vamos juntos fazer zoeira De swing, dos moleque Agradecer o apoio do nosso amigo Naldo, vai vendo as frutas Vou te ensinar a dançar em primeira Se liga aí, não vim ou na dança da bagaceira Sucesso estourou, galera tá dançando Campada do momento é o swing que tá tocando Meninas e meninos dançando pra valer Não vinha, vem pra cá que eu vou botar é pra moer Na bagaceira, bagaceira, bagaceira E vamos juntos fazer zoeira na bagaceira, bagaceira, bagaceira E vamos juntos fazer zoeira na bagaceira, bagaceira, bagaceira E vamos juntos fazer zoeira na bagaceira, bagaceira, bagaceira E vamos juntos fazer zoeira Dez! E hoje tem festa no sítio do meu avô Traz um champanhe com gelo que o swing chegou Aumenta o paredão, as mina vão no chão Quando o solinho toca, bota pra torar Quando o solinho toca, anda, vai no chão Quando o solinho toca, anda, vai no chão Quando o solinho toca, anda, vai no chão Na frente do paredão Quando o solinho toca, anda, vai no chão Quando o solinho toca, anda, vai no chão Quando o solinho toca, anda, vai no chão Na frente do paredão Agradeceu a força, amigo Marcos E hoje tem festa no sítio do meu avô Traz um champanhe com gelo que o swing chegou Aumenta o paredão, as mina vão no chão Quando o solinho toca, bota pra torar Quando o solinho toca, anda, vai no chão Quando o solinho toca, anda, vai no chão Quando o solinho toca, anda, vai no chão Na frente do paredão Agradeceu a força, amigo Marcos Agradeceu a força, amigo Marcos E hoje tem festa no sítio do meu avô Traz um champanhe com gelo que o swing chegou Aumenta o paredão, as mina vão no chão Quando o solinho toca, bota pra torar Quando o solinho toca, anda, vai no chão Quando o solinho toca, anda, vai no chão Quando o solinho toca, anda, vai no chão Na frente do paredão Quando o solinho toca, anda, vai no chão É pra tocar no paredão E eu sou Josipa Cantor Eu vou mostrar para vocês como é que se faz E balançando o rabetão Vai descendo até o chão Raçando o paredão E eu sou Josipa Cantor Eu vou mostrar para vocês como é que se faz E balançando o rabetão Vai descendo até o chão Ao som do paredão E pina o rabetão E joga ele no chão E pina o rabetão E joga ele no chão E pina o rabetão E joga ele no chão E pina o rabetão E joga ele no chão, vai Novento quica Novento desce Novento sobe A galera enlouquece, vai Novento quica Novento desce Novento sobe A galera enlouquece Novinha, novinha Tu quica Novinha, tu desce Novinha, tu quica A galera enlouquece Novinha, tu quica Novinha, tu desce Novinha Bota a patura, vai Sweet! Os moleque vindo de pisadinha E eu sou Josivan Cantor Eu vou mostrar para vocês Como é que se faz E balançando o rabetão Vai descendo até o chão A som do paredão E eu sou Josivan Cantor Eu vou mostrar para vocês Como é que se faz E balançando o rabetão Vai descendo até o chão A som do paredão Vai! E pina o rabetão E joga ele no chão E pina o rabetão E joga ele no chão E pina o rabetão E joga ele no chão E pina o rabetão E joga ele no chão Novento quica Novento desce Novento sobe A galera enlouquece Novento quica Novento desce Novento sobe A galera enlouquece Novinha, novinha Tu quica Novinha, tu desce Novinha, tu quica A galera enlouquece Novinha, tu quica Novinha, tu desce Novinha Bota a patura Agradecer a apona Sem migunado Varejando as frutas Mas ela gosta do vaqueiro Que tem força no braço Que derruba Vou pro chão Montado em cima Do cavalo Vou te levar pra casa E te jogar no meu colchão Novinha, se prepara Que hoje vai ser pressão É o miota Chega em casa E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rabatomata Se prepara Para, para, para Na rabatomata Se prepara Para, para Na rabatomata Se prepara Se prepara Na rabatomata Você é suíço, moleque Mas ela gosta do vaqueiro Que tem força no braço Que derruba Vou no chão Montado em cima do cavalo Vou te levar pra casa E te jogar no meu colchão Novinha, se prepara Que hoje vai ser pressão É o miota Chega em casa E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar Probeio Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rabatomata Se prepara Na rabatomata Se prepara Para, para Na rabatomata Rádio mais FM Se prepara Para, para Para, para Na rabatomata Se prepara Para, para Na rabatomata Se prepara Se prepara Na rabatomata Se prepara Para, para Na rabatomata Se prepara As teclas Vem dos moleques Mais uma música Do swing dos moleques É pra tocar Meu pai Agradecer o apoio Do nosso amigo Naldo Do Varejo das Frutas De shortinho curto Bundinha empinada Essa mina é top Ela é muito gata Por onde ela passa Todos param pra olhar O rebolado dela Pra qualquer homem pirar De shortinho curto Bundinha empinada Essa mina é top Ela é muito gata Por onde ela passa Todos param pra olhar O rebolado dela Pra qualquer homem pirar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Essa mina é gata Eu vou pegar Sucesso novo Isso é do swing dos moleques Mais uma registrada Agradecer o apoio Da rádio mais FM Nosso amigo Jax Aquino знак De shortinho curto Bundinha empinada Essa mina é top Ela é muito gata Por onde ela passa Todos param pra olhar O rebolado dela Pra qualquer homem pirar De shortinho curto Bundinha empinada Essa mina é top Ela é muito gata Por onde ela passa Todos param pra olhar O rebolado dela Pra qualquer homem pirar Eu vou pegar Essa mina é gata Essa mina é linda E eu vou pegar Conham nas teclas Isso é swing dos moleques fazendo ao vivo Clebinho Araujo gravando tudo Simbora Meu amigo Zé Mildo do Espaço Liberdade E meu amigo Lourinho Lá no povoado Conceição Mais uma música do Twig dos Moleque Vaqueiro de One Play Alusão pra galera lá da oficina do irmão Os melhores mecânicos de São Mateus São na oficina do irmão Nosso amigo Michael Nosso amigo Marco Antônio Alô Carlin Eu sou Raqueiro de One Play Eu sou Raqueiro de One Play Onde tem vaquejada Eu também tô no meio Eu sou Raqueiro de One Play Eu sou Raqueiro Pecado Avisa a mulher anda E o papai chegou Eu sou Raqueiro de One Play Eu sou Raqueiro de One Play Onde tem vaquejada Eu também tô no meio, eu sou raqueiro Johnny Play, eu sou raqueiro pecador Avisa a mulherada que o papai chegou E quando eu chego na balada, todo mundo me conhece Quando logo na novinha, porque elas me enlouquecem Quando eu chego na balada, eu boto é pra roxar o nó As novinhas vão dançando uma torrada de porrô Quando eu chego na balada Chego logo na novinha, porque elas me enlouquecem Quando eu chego na balada, eu boto é pra roxar o nó As novinhas vão dançando uma barada de porrô Eu sou raqueiro Johnny Play, eu sou raqueiro Johnny Play Onde tem vaquejada, eu também tô no meio Eu sou raqueiro Johnny Play, eu sou raqueiro pecador Avisa a mulherada que o papai chegou Eu sou raqueiro Johnny Play, eu sou raqueiro Johnny Play Onde tem vaquejada, eu também tô no meio Eu sou raqueiro Johnny Play, eu sou raqueiro pecador Avisa a mulherada que o papai chegou E quando eu chego na balada, todo mundo me conhece Chego logo na novinha, porque elas me enlouquecem Quando eu chego na balada, eu boto é pra roxar o nó As novinhas vão dançando uma porrada E quando eu chego na balada, todo mundo me conhece Chego logo nas novinhas, porque elas me enlouquecem Quando eu chego na balada, eu boto é pra roxar o nó As novinhas vão dançando uma parada de porrô E bora, dançando, dançando Alusão, agradecer o apoio, viu? Na barba e aria mais badalada de São Mateus Barba e aria, brother Nosso amigo Valdemir Marcos Cabelereiro Alô Naldão, rapaz A galera do Varejão das Frutas Sucesso de vai até vaqueiro Isso é Johnny Play, joga safadão Ela é bem o Araújo gravando tudo ao vivo Porra, pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra torar E porra, pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra torar Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeita meu desmanteiro Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeita meu desmanteiro E porra pra ser bom tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão focando e nós botando pra torar E porra pra ser bom tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra torar Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeita meu desmanteiro Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeita meu desmanteiro Eiro, 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 eiro Tocando o paredão do Joy, crescendo o belo